No vídeo de hoje, galera, eu vim mostrar aqui pra vocês os 5 melhores mapas de Naruto para Minecraft Pocket Digital e Minecraft Bedrock Sim, galera, eu vou estar mostrando e disponibilizando os mapas pra vocês, galera Então, os downloads vão estar aqui no comentário fixado ou na descrição, então é só você dar uma conferida Mas antes de começar o vídeo, galera, por favor, deixa o like, que se não me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? Pra gente estar chegando a 50 mil inscritos até junho, que é meu aniversário E assim, um baita presente, já tá realizando meu sonho Mas enfim, galera, vamos estar mostrando aqui pra vocês o top 5 melhores mapas de Naruto para Minecraft PE Bedrock Em quinto lugar, galera, eu coloco essa mini Konoha, mano Por que mini Konoha, galera? Porque ela é uma Konoha um pouco menor do que as próximas que eu vou mostrar Porém, é uma Konoha muito bem feita, muito bonita, que realmente merece ficar em quinto lugar E por que eu tô colocando esse mapa em quinto lugar, galera? Porque é um mapa muito legal pra você fazer minigames, galera Que nem você pode juntar seus amigos e fazer um esconde-esconde em Konoha Se liga, olha que massa, galera, não é tão grande Então você consegue fazer um baita esconde-esconde Um polícia-ladrão, um pega-pega ou até mesmo um rouba-bandeira Como assim rouba-bandeira? Você pode colocar uma bandeira aqui no símbolo dos Uchihas E outra ali nos Ryugas e fazer Uchiha vs Ryugas Ou, sei lá, fazer Uchiha vs Uzumakis, Ryuga vs Uzumakis e etc Então dá pra fazer muito minigame aqui nesse mapa, mas muito minigame mesmo Além de ser um mapa muito bem feito, galera É um mapa bem bonito, como vocês podem estar vendo Tem aqui o Exame Chunin, galera, como você pode estar vendo Tem aqui, galera, esse daqui que é a área dos Uchihas, bem bonitinho, com as bandeiras e etc Tem ali pra frente também a parte dos Ryugas, como você pode ver, ó Tá bem bonito, bem feito também, galera Ali pra frente tem a parte dos Uzumaki Que já são os três principais clãs de Konoha Uzumaki, Uchi e Ryuga Como você pode estar vendo aqui, a bandeira aqui do Naruto, galera Muito bonito mesmo Pra cá tem um cemitério de Konoha Que tem uns nomes aqui, então é bem feito, como você pode estar vendo Arthur C1 Nome de vários Youtubers, como você pode estar vendo O criador do mapa, que é o Adventro em Rhinos, mano É isso, galera, tipo, bem da hora mesmo Bem massa Tem o Hokage pra lá, o Hokage tá muito bem feito E etc Ali também tem a Escola Ninja, assim, a Academia Ninja, galera Assim tem a Academia Ninja Então, mano, é um mapa muito da hora Que você pode fazer vários minigames Vários jincanas com seus amigos Então esse daqui é um mapa mais clean Como assim um mapa mais clean? É um mapa mais pra você chamar seus amigos e se divertir Seja fazendo minigames, seja fazendo uma série Um Minecraft más e etc Então pra você que é youtuber, galera Esse mapa aqui pode ser muito útil e muito bom Pra você fazer um Minecraft más ou até mesmo um esconde-esconde Um pega-pega Ou qualquer minigame, velho Porque não é um mapa grande, é um mapa fácil E que eu tenho certeza que o seu minigame vai ficar bem dinâmico Insano e intenso, galera Então por isso esse mapa fica em quinto lugar Na minha opinião, beleza? Só lembrando, essa é a minha opinião Você pode ter uma opinião diferente E esse daqui é um mapa que fica em quinto lugar Que é essa mini Konoha Vocês comentam aí se é justa a posição desse mapa Ou se você se colocaria em outra posição Mas é isso, galera Em quinto lugar tá a mini Konoha Em quarto lugar eu coloco essa mega Konoha, galera Olha como já é bem maior E ela tem construções fora Assim, ela tem várias construções ao retórios E eu vou tá mostrando aqui pra vocês o passo a passo O passo a passo não, né? Mas detalhado, né, galera? Aqui como você pode tá vendo Tem tipo isso daqui que eu não vou fazer ideia do que que é Mas é uma cachoeira Então vamos chamar isso daqui de Serloco Cachoeira, beleza? Já é uma cachoeira Aqui também tem um riozinho que eu não faço ideia Mas agora, galera, é só pra quem realmente assistiu Naruto, mano Aqui é onde é aqueles três madeiras, sabe? Onde o Naruto fica preso E ele fez o teste dele com a Sakura e com o Sasuke, etc Então é aqui como você pode tá vendo, galera E no Exame Chunin, na primeira parte do Exame Chunin Onde tem aquela mega floresta Essa floresta aqui, galera Tem uma entradinha na floresta Que eles tem que pegar uma pegaminha, etc Muito massa E o que eu gosto aqui desse mapa é o Vale do Fim, galera O Vale do Fim eu acho muito lindo, mano Muito lindo Tem várias construçãozinhas, várias casas, etc Mas olha esse Vale do Fim, galera Esse Vale do Fim é muito show, velho É muito bonito É muito bonito mesmo Você pode tá vendo aqui Tá bem parecido com o do anime Tem aqui o Madara E aqui também tem o Hashirama, mano Muito massa Cada um segurando uma espada A roupinha Tá muito bem feito esse Vale do Fim, galera Muito massa mesmo E pra lá tem mais coisas, mano Tipo, tem muita coisa ao redor dessa Konoha Tem muita coisa mesmo Isso que eu ainda nem comecei a mostrar dentro da Konoha Tá ligado? Aqui é onde o Naruto treinou, galera Pra liberar o Hazen Shuriken Pra liberar não, né Mas pra prender o Hazen Shuriken Pra quem lembra aqui, mano Foi aqui que o Naruto treinou, mano O negócio é um pouco pesado esse mapa, galera Até demora um pouco pra renderizar e etc Mas é muito massa Pra quem também tem uma ponte, galera Eu não vou saber qual ponte é essa no anime Mas eu chuto que é a ponte Que tipo, o Naruto perseguiu o Deidara É bem parecida com a ponte Quando o Naruto perseguiu o Deidara Quando o Deidara tava com o corpo do Gaara Muito massa Pra cá, galera, também tem mais coisas E uma das coisas que eu gosto muito É o Exame Shunin, galera Por quê? Porque o Exame Shunin, ele fica fora de Konoha Nenhum mapa de Konoha, praticamente Faz o Exame Shunin fora de Konoha E esse fez E realmente, galera Pra quem assistiu o Naruto Sabe que o Exame Shunin é fora de Konoha Isso é muito massa, mano Ali também tem alguns vestígios de batalha Da Guerra Ninja Da Terceira Guerra Ninja Muito massa E na minha opinião, galera Esse aqui é o Exame Shunin mais bem feito De todos os mapas, velho Tipo, ele é muito, 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 muito bem feito, mano Como você pode estar vendo É muito bonito Bem semelhante com o anime Até as cores A jogada de cores que eu achei muito legal Ele colocou umas cores mais vivas, tá ligado? Normalmente as pessoas não colocam cores mais vivas Aqui no Exame Shunin Isso eu achei muito massa E também tem uma coisa muito da hora Aqui nessa Konoha, galera Não nessa Konoha, né? Porque eu tô fora de Konohas Mas desse mapa Que é o esconderijo do Orochimaru Sim, mano Tem esconderijo do Orochimaru Porque pra cá, galera Tem uma coisa que eu não sei o que é Sendo bem sincero Eu não faço ideia, tá ligado? Mas é algo relacionado ao Orochimaru E se você for seguindo aqui, galera Vai ter a ponte que o Naruto lutou com o Orochimaru No começo do Naruto Shippuden É essa ponte aqui Como você pode estar vendo Que ele lutou E mais pra frente Tem o esconderijo do Orochimaru Primeiro esconderijo Que foi onde eles encontram o Sasuke E esse esconderijo é muito da hora É muito bem feito Você consegue explorar Eu literalmente ainda não parei pra explorar tudo Mas tipo, ó Tem várias coisas É bem parecida mesmo com o do anime dos jogos Tipo, nada de Storm, etc E pra cá vai ter a cobra do Orochimaru Aqui tem várias armadilhas também, mano Pra cá vai ter a cobra do Orochimaru Bem da hora Olha ali na frente a serpente do Orochimaru, mano Mano, é muito massa Olha isso É muito bem feito, galera É muito bem feito Então pra você fazer uma série Machinima Uma série roteirizada, mano Nem precisa ser Machinima Mas um survival com roteiro, tá ligado É muito massa, velho Tipo, esse mapa é muito perfeito, velho E agora eu vou mostrar pra vocês Dentro de Konoha Tudo isso foi fora de Konoha Imagina dentro de Konoha, galera Dentro de Konoha também é muito bonito É tudo muito bem feito, tá ligado, mano Agora os mapas que vão vir A partir de agora é só mapa top Só os mais topzera, mano Mas olha o tamanho desse Konoha, velho Esse Konoha é muito grande É muito grande Tem as fontes termais aqui Que a Konoha tem, tá ligado Ali tem o cemitério de Konoha, mano Tá muito massa Academia Ninja Olha aqui, ó, vamos ver se tem algum detalhe a mais Assim, se o criador colocou alguma brincadeira Não, não colocou, não Então, ó, tem nada aqui também, galera Esse daqui é bem massa Aqui, ó, esse daqui é dos treinamentos Da Academia Ninja, tá? Pra quem assiste nada, tu sabe Que a Academia Ninja tem uns treinos E aqui é a Academia Ninja Porque fica bem do lado do Hokage A Academia Ninja Então aqui é o Hokage, galera Como você pode estar vendo Um Hokage muito bem feito Ali é onde fica os conselheiros de Konoha Então tá bem massa também, galera Aqui é o rosto dos Hokages Como você pode estar vendo Essa daqui, só lembrando, galera Essa daqui é Konoha de Naruto Clássico, tá, galera? Essa daqui é Konoha de Naruto Clássico, mano Então é só Naruto Clássico Como você pode estar vendo aqui, ó Tem até o esconderijo lá Que quando teve o Orochimaru invadir o Konoha E etc, atacou Tem o esconderijo aqui Que é muito top mesmo, galera Que você entra por dentro dos Hokages Então, tipo, você sai aqui por trás mesmo Você passa por dentro dos Hokages Isso é muito massa Muito massa mesmo Aqui tem a casa dos conselheiros de Hokage De Hokage, não, né De Konoha Que fica aqui em cima E é muito bem feito, galera Como você pode estar vendo aqui, ó Tem a casa dos Uchihas E é bem maior, mano Olha isso É muito da hora Bem parecida com a do anime Que tem vários e vários desses negocinhos aqui, mano Muito massa E, mano, é bem bonito Olha isso, velho Tá muito bem feito aqui Tem o negócio dos Uchihas Logo do lado daqui Tem o negócio dos Uzumaki, galera Que fica assim Perto de uma entrada da vila de Konoha, galera Perto de uma das entradas e saídas, né, mano Tem esse daqui que é o lugar dos Uzumaki, mano Bem massa E pra lá, galera Vai ter o dos Ryuga, mano Eu sei que tem um dos Ryugas por aqui, tá ligado? Tem dos Ryuga Tem dos Uzumaki também Tem dos Uchihas, mano A dos Ryuga São umas casinhas mais juntas, tá ligado? E é muito massa Acho que esse daqui é a dos Ryugas, mano Se eu não me engano Mano, mas essa Konoha é muito da hora Muito da hora Bem completinha Bonita e grande E por isso merece ficar em quarto lugar Vocês acham justo estar em quarto lugar, mano? Ou vocês colocariam ela em outra posição? Comenta aí Porque é muito bom a gente dividir opiniões, galera Só lembrando O download desse mapa vai estar aqui na descrição também Galera Em terceiro lugar Eu coloco essa mega Konoha, mano É o maior mapa de Konoha É a maior Konoha E também é a mais bem feita, mano É a Konoha mais bem feita, na minha opinião Aí vocês devem estar se perguntando Bom, se é o maior mapa E é a mais bem feita Por que você tá colocando em apenas terceiro lugar, mano? Mano, é muito simples, galera Porque esse mapa é só Konoha Literalmente é só Konoha O resto é nada É tudo coisas do Minecraft normal É o mapa mais clean, tá ligado? Onde você só vai ter Konoha A única coisa que tem aqui fora de Konoha, galera De interessante É aquele esconderijo lá dos Uchias Onde lutou o Sasuke E o Itachi, tá ligado? Onde o Sasuke conseguiu derrotar o Itachi E etc Onde o Itachi lutou com o Suzano Opa Então foi bem massa aquela luta E ocorreu aqui, ó, galera Como você pode estar vendo Foi bem aqui mesmo que aconteceu Naquele esconderijo dos Uchias, mano Como você pode estar vendo Até aqui o sangue do Itachi, né, mano? O Itachi acabou deixando o sangue dele aqui E é bem massa aquele esconderijo Onde os Uchias faziam reuniões deles, galera Olha aqui, ó, meio, é, tem muito, é Não tinha tudo isso de mob, né? Não tinha Ender, não tinha nada Mas então, aqui é o esconderijo aqui dos Uchias, tá ligado? É esse esconderijo Agora se você for andando Você não vai encontrar nada A não ser de árvore Vai ter umas construções bem básicas Nada que vai chamar tanta atenção assim, tá ligado? Não vai chamar nada de muita atenção Até porque, como eu falei É o mapa mais clean Cujo foco principal é Konoha Então, é o foco principal desse vídeo Os melhores mapas de Konoha, tá ligado? E agora eu vou mostrar a Konoha por dentro Mano, eu tô com a renderização no 30, mano Minha renderização tá no 30 Se eu parar aqui, galera Não vai carregar tudo Konoha, mano Demora até um pouco pra carregar Porque é muito, é muito E é muito pesado Eu não lembro se eu já falei isso, mano Mas isso daqui é Konoha que o Inei usa nos guerras, galera Sim, mano Os guerras que o Inei faz Ele usa esse mapa de Konoha, mano Eu sei porque foi eu que passei esse mapa pra ele É um mapa muito grande Muito grande mesmo Então eu tô até acostumado Eu sei tudo desse mapa, tá ligado? É o mapa que eu mais jogo aqui, mano E ele é bem massa Que pra cá tem aqui o cemitério de Konoha Onde normalmente o Inei faz a base dele Eu aqui ou lá no Exame Chunin, mano E como você pode tá vendo Aqui tem o cemitério de Konoha bem massa Bem grande, mano Bem grande mesmo aqui Bem da hora E vindo pra cá, galera Tem muito mais coisas, mano Como você pode tá vendo, velho Nossa, é muito grande esse mapa de Konoha, velho É literalmente gigante, galera Ali tem o Exame Chunin, velho Olha isso Exame Chunin bem grande Mas como eu falei, galera Não usa cor tão viva normalmente nos Exames Chunin Mas o Exame Chunin bem grande, pá Bem da hora mesmo Aqui tem o hospital Onde lutou o Naruto e o Sasuke Quem lembra daquela luta do clássico lá Foi nesse hospital aqui de Konoha, mano Foi bem aqui no teto desse hospital Então foi muito massa essa luta, galera Pra lá também tem as fontes termais, galera Cadê? As fontes termais tão aqui Que é normalmente onde eu faço a minha base É sempre nas fontes termais, mano Pra quem assistiu os vídeos de guerra Sabe que eu gosto de fazer a minha base Nas fontes termais Bem massa Bem bonito mesmo E aqui pra frente vai ter os Hokage, mano Tipo, vai ter a área de Hokage E é muito da hora essa área de Hokage, galera Porque, mano Olha como é bem feito, véi Olha isso Olha como é bem feito o rosto dos Hokage, galera Esse aqui é um mapa aqui bem massa mesmo Também tem umas referências de Boruto, galera Vocês já estão se perguntando Tá, mas o que que é isso daqui, galera? Isso aqui é quando o Sasuke e o Boruto Foi pro passado e criou meio que um portal Então é esse o portal, mano Aqui tem o negócio dos conselheiros aqui De Konoha Muito massa Também tem ali aquela parte Que eu não vou saber explicar o que que é Mas eu acho que é a mina de Konoha Onde o povo trabalha, etc Tem aqui, mano A guarda policial Aqui, como você pode estar vendo O negócio da polícia A polícia de Konoha Dos Uchihas, mano E aqui também tem a casa dos Uchihas Bem massa Como vocês podem estar vendo Muito, muito bonito mesmo Pra lá vai ter a casa dos Ryugas, galera Tipo, que nos Ryugas São mais casinhas mesmo Eu acho que esse daqui É a área dos Ryugas Pra ser bem sincero Que são mais casinhas, mano Que os Ryugas são Tipo, mais casinhas mesmo Tá ligado? É uma área mais nobre Assim, eu diria Tá ligado? E pra lá Tem uma parte, assim Que é dos Uzumaki, velho Que também tem os Uzumakis aqui Eu não vou saber qual clã é esse Mas eu acho que é o clã Nara Que é a casa do Shikamaru E etc Pra você ver Tem até a casa do Shikamaru, velho Pelo que eu lembro de Naruto Assim que eu assisti Ali é a casa do Shikamaru Mas, mano Essa Konoha é muito grande Tá ligado? É uma Konoha surreal de grande E é a maior Konoha Como vocês podem estar vendo, mano Sem falta Não tem como falar Que tem outra Konoha maior, mano Essa Konoha é muito gigante É muito gigante Mas, é sério Minecraft não renderiza, mano E olha que eu tô com a renderização No 30, mano O mesmo carrega Porém, galera É um mapa um pouco pesado, mano Eu posso estar falando merda Que eu não vou lembrar de cabeça Mas, se eu não me engano Esse mapa aqui tem 1 giga, galera Olha aqui Academia Ninja e pá Então esse mapa tem 1 giga Então é um mapa um pouco pesado Até também porque tem muitas construções E é muito bem feito, tá ligado? Mas, bom Em terceiro lugar Fica essa mega, mega, mega Konoha, galera Em segundo lugar Eu coloco esse mega mapa de Boruto, galera Sim, mano É um mapa muito massa de Boruto E muito, muito, muito grande, galera Porque tem várias aldeias, mano Como você pode estar vendo Ali atrás já tem a aldeia da areia Ali atrás tem outra aldeia Pra lá tem outra aldeia Então, tipo, tem muitas aldeias Nesse mapa de Boruto, mano E é um mapa literalmente muito grande Como você pode estar vendo Já tem os prédios aqui Construídos de Boruto Tem as atualizações, tá ligado? Mano, tá muito linda essa Konoha, velho Não só essa Konoha Mas esse mapa de Konoha Como você pode estar vendo Tem até a parte de trás aqui, mano Que antigamente não tinha nada Nada construído aqui Na parte de trás de Konoha, tá ligado? E agora tem muita coisa, mano Tem muita coisa mesmo, tá ligado? Também tem ali, mano Esse aqui é meio que um remake Daquele mapa que ficou Em quarto lugar, tá ligado, mano? Como você pode estar vendo ali Tem ali, galera Aquela parte lá Que é o Vale do Fim ainda Construído, tá ligado? Tem esse mega caminhãozão Que você vai indo pra outras aldeias Se você seguir pra cá Vai ter a Aldeia da Pedra, mano Olha isso, mano A Aldeia da Pedra Muito show de bola, galera Tem as cinco aldeias, né, mano? Tem a da pedra Tem a do raio Tem a da areia A da folha E eu não vou lembrar A quinta, galera Eu não vou lembrar a quinta Mas tem muitas e muitas aldeias, mano Tipo, esse daqui é o maior mapa Tá ligado? Esse é o maior mapa de Naruto Barra Boruto Que tem, mano Pode ver que tem até aqui O esconderijo da Akatsuki, mano Então, tipo O legal é que ele mesca um pouco Com o Naruto Shippuden E o Boruto, tá ligado? Porque ainda tem muita referência Do Naruto Shippuden Então você pode estar vendo aqui O esconderijo da Akatsuki, mano Bem massa mesmo Olha aqui, meio que como se fosse a Estata Guedo, galera Assim, a Estata Guedo aqui Olha isso, mano Muito massa, mano Nossa, tá muito bem feito esse mapa Tipo, muito bem feito mesmo, mano Nossa, que mapa show de bola, galera Que mapa show de bola E é tudo muito bonito Tudo muito bonito, velho Olha isso, velho Tem esses caminhos aqui por fora também Tem o novo Exame Chunin, galera, mano Nossa, velho Esse mapa é show de bola, galera Ele é muito grandão Ele é muito bonito Ele tem muita coisa Eu não vou mostrar tudo Que tem aqui nesse mapa, galera Porque se for pra realmente Eu mostrar tudo Eu vou passar, tipo, uns 20 minutos Só mostrando esse mapa Porque esse mapa é muito grande Então eu vou mostrar as coisas Mais da hora, tá ligado? Que nem aqui, como eu falei Tem aquela ponte lá Que o Naruto luta Com o Torotimaru, mano E ali tem os primeiros Que eu dirijo do Torotimaru Aqui você pode ver Que já tem outras referências, mano Pra lá segue o mapa ainda E isso aqui também é outra aldeia Eu não vou saber qual aldeia é essa, tá ligado? Mas eu sei que isso daqui é outra aldeia Eu acho que isso daqui é a do Trovama A do Raikage, sendo bem sincero É bem parecido com a aldeia do Raikage, mano Olha isso Muito massa Muito show de bola, galera Nossa, tá muito bem feito mesmo E seguindo pra cá, galera Vai ter logo a aldeia da areia, mano Sim, vai ter a aldeia da areia Onde tem o Galo do Deserto Muito massa, mano Esse mapa é muito grande, galera Até se eu aumentar literalmente a minha render Não vai tá pegando tudo, mano E olha que eu já tô com a minha render no 32, velho Mas olha isso Essa daqui é a aldeia da areia Como você pode tá vendo É bem parecida no anime, velho Que ela é bem vazia a zona, assim Tem aquela entrada Nossa, essa entrada aqui é muito linda, galera Essa entrada aqui é muito show de bola, mano Olha isso, velho Olha isso, mano Pra fazer um vila, tá ligado? É muito massa, mano Tipo, dá pra fazer Minecraft Hokages Minecraft Kages Uma série assim Cada um representa uma vila Isso é muito Isso é muito da hora Olha isso, velho Caraca, mano Essa daqui é show, velho Essa daqui realmente é show, mano Tá, poxa, galera Essa Konoha aqui Tá de parabéns, velho Nossa, tá muito de parabéns, galera Porque é muito bonito, mano Pra lá ainda tem outra aldeia, mano Eu não vou saber qual aldeia é Tá ligado? Mas vamos parar de focar assim Nessas aldeias aqui, galera Vamos focar um pouquinho em Konoha Que eu também não mostrei nada de Konoha, velho E Konoha aqui é muito bonito, mano É muito, muito, muito bonita mesmo, tá ligado? É muito bem feita, mano Tipo, cara É sensacional Por mim assim, mano Me doeu bastante não colocar no top 1, tá ligado? E eu depois vou falar o motivo desse mapa Não ter ficado no top 1, mano Porque, mano Esse mapa aqui, na minha opinião É o melhor mapa, tá ligado? É o melhor mapa, assim Pra se jogar Só que, mano Tem duas coisas que faz ele não ficar no top 1, galera A primeira é que ele é muito pesado, tá ligado? Ele é um mapa meio pesado, mano Olha isso Porque as construções são grandes As prédios são grandes Então ele é um mapa meio pesado E se você jogar com Adam Vai ficar muito pesado, tá ligado? E outra coisa também, galera Que eu vou falar quando chegar no top 1, tá ligado? Mas, mano É muito da hora esse mapa, velho É muito da hora Tem aqui uns vestígios aqui, tá ligado? Deixa eu só quebrar aqui, mano Eu não faço ideia do que seja isso Mas vamos tá quebrando aqui Eu acho que é porque eu tava jogando, galera Eu tava jogando esse mapa aqui, mano Com o Lucky Block e com o Adam, velho Foi o que eu falei, galera Eu jogo bastante, mas Quando eu disponibilizar o mapa pra vocês Não vai ter nada disso daqui, não, tá ligado? Vai tá um mapa bem cruzinho, mano Mapa cru pra vocês Beijo pra vocês conseguirem jogar, mano Que nem não vai ter esses detalhezinhos, pá Vai ser, mano Muito mapa Mano, muito mapa não, né? Muito mapa também Mas vai ser muito massa, galera Vai ser muito massa, mano Imagina você jogando nessa Mega Konoha Fazendo uma série Seja Machinima Seja Survival Seja até fazendo um vídeo de Adam Sei lá, mano Dá pra você fazer inúmeras coisas Nesse mapa de Konoha Porque ele é muito grande Ele é muito show de bola E por isso tá em segundo lugar Esse lindo mapa de Konoha E no tão esperado Primeiro lugar, galera Eu coloco esse Mega Mapa, mano É um mapa muito bonito de Konoha E o porquê eu coloco em primeiro lugar? Porque além dele ser muito bem feito Muito bem feito mesmo Ele não tem apenas Konoha Ele tem todas as aldeias Ele tem as cinco principais aldeias E é um mapa muito, muito, muito grande Esse daqui é o maior mapa, assim, de Naruto Pra Minecraft P e Bedrock, tá ligado? É o maior mapa desses cinco que eu apresentei E ele é muito bem feito, galera Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês Konoha, tá ligado? Porque vai demorar muito Se eu ficar indo pra outras vilas Outras aldeias e etc Mas é uma Konoha muito bem feita Essa Konoha a gente também usa em alguns guerras, tá ligado? Normalmente guerra de anime, pá O Ine gosta de usar bastante essa Konoha Pode ver que o último guerra foi feito aqui nessa Konoha Até os guerras de Naruto Craft também é feito Que eu até fiz a minha base pra lá Mas enfim, galera Aqui é bem legal Porque tem as fontes termais mais bonitas Na minha opinião Essa daqui é a fontes termais mais bonita Aqui de Konoha Como você pode tá vendo, mano É bem bonito Muito bem feito É igualzinha a prainhazinha, assim, mano E aqui que eu gosto de fazer a minha base, galera Então é muito massa É bem bonito mesmo Aqui também tem esses Megaslago, tá ligado? Aqui tem o hospital Que o Naruto lutou com o Sasuke, tá ligado? Não é tão grande quanto aquele mapa lá Mas é bem bonito Mas aqui é o hospital de Konoha, tá ligado? Muito massa Ali, galera É o exame Chunin, mano É o maior exame Chunin, assim No quesito plateia e etc Ele é muito bonito Muito bem feito mesmo Tem até uns buracos, assim, de batalha, tá ligado? A luta do Naruto do Neji Que ele cavou uns buracos e pá É bem massa também Esse mapa aqui de Konoha Muito bem feito Como você pode tá vendo aqui O lugar das plateias e etc Bem da hora mesmo Aqui tem o Hokage Que é um Hokage grande, tá ligado? Acho que é o maior lugar, assim, de Hokage Porque tem até as duas casas do Hokage Tem aqui o Hokage Onde o Hokage mora Porque pra quem não sabe O Hokage mora, tá ligado? Ali perto Acho que só o Naruto Não morou Neitro mesmo do Hokage Mas o Hokage normalmente Mora na casa de trás Tem a casa de trás Aqui também tem os quatro primeiros Hokage Que esse daqui é o Hashirama Esse daqui é o Tobirama Esse daqui é o Hiruzen E esse daqui é o Minato Que mais parece um Sasuke, tá ligado? É, parece um Sasuke Mas é o Minato, galera Sim, esse daqui é uma Konoha do clássico, tá ligado? Até começou a chover Porque eu falei do Hiruzen, tadinho Mas enfim Tem aqui o esconderijo bem massa, mano Que no clássico eles fogem do Orochimaru Bem da hora mesmo Tipo, muito da hora Porque esse daqui é um dos maiores esconderijos Olha lá, tá Mas você não mostrou nada Mas galera, olha aqui Vou dar só um exemplo aqui, mano Eu vou quebrar aqui um Hokage Depois eu entro dentro Na real, acho que esse Hokage não, galera Calma Tem um Hokage aqui Eu acho que é o Hashirama, galera Se você quebrar dentro do Hashirama, mano Vai ter tipo um mega esconderijo Dentro do Hashirama, galera Cadê? Aqui, ó Ali tem um mega esconderijo, tá ligado? Que é onde o Danzo aprontava as coisas dele, mano Sim, mano Olha o negócio da Ambu É a esconderijo da Ambu, mano É bem massa aí, galera Acabei de revelar um easter egg No meio do vídeo pra vocês, mano Tipo, é a esconderijo da Ambu E na onde o Danzo fazia as peripécias dele, mano Olha isso É bem massa mesmo, cara E se você for saindo aqui Você vai sair atrás de Konoha, mano Tipo, nossa, é muito secreto isso Não, não é mais tão secreto Até porque eu revelei agora, galera Mas era pra ser secreto isso daqui Mas, ó Pum, saí, tá ligado? Nossa, galera Até quebrei até o que não devia, mano Pronto Saí, como você pode estar vendo Bem massa mesmo Você sai por trás E agora eu vou lá Limpar Não, limpar não, né Mas consertar que eu quebrei o Hashirama, tadinho O Hashirama não pode ficar quebrado não, velho É o primeiro Hokage, mano Muito massa Aqui tem a Academia Ninja, mano Bem linda mesmo Bem da hora Bem grande a Academia Ninja Como você pode estar vendo, mano Muito grande mesmo É a maior Academia Ninja, eu acho Aqui tem o negócio de polícia dos Uchihas, mano Olha aqui Já não é tão grande Mas é bem da hora Aqui tem a casa dos Uchihas Muito bem feita, galera Muito bem feita mesmo Essa casa dos Uchihas, tá ligado? Aqui é a casa dos Ryugas Como eu falei É uma área mais nobre É só umas casinhas assim Bem massa E pra cá é a casa dos Uzumaki, galera Então, mano É bem da hora Tá bem dividido Tem bem... Bastante coisa mesmo, tá ligado? E tem várias aldeias Literalmente tem todas as aldeias Se você sair explorando pelo mapa Você vai encontrar a aldeia da areia Você vai encontrar a aldeia... Não sei se vai ter a do Som, né, mano? Porque não é considerada uma dessas principais vilas Mas vai ter a da areia Vai ter a da nuvem, tá ligado? Vai ter a da pedra Então é só você sair explorando Porque esse mapa aqui realmente é muito grande Eu tô com a renderização no 30, mano E não tá carregando ainda Tem a grande ponte Naruto Pra quem lembra da primeira luta contra os Abusa Muito massa Aqui aquela ponte lá, mano Que eu acho que é essa daqui Aqui o Naruto luta contra os Abus Não vou lembrar Mas esse daqui é um mapa bem grande Muito bem feito E por isso merece estar aqui no top 1, galera Eu não vou explorar tanto assim esse mapa Porque ele literalmente é muito Tipo, muito, 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 muito grande E esse vídeo já tá ficando muito, muito, muito grande Tá ligado? Eu não quero fazer um vídeo entediante Mas bom, galera Esse daqui foi o top 1 Galera, esse daqui foi o vídeo Mostrando os 5 melhores mapas de Konoha Para Minecraft PA e Minecraft Batroc, beleza? Infelizmente eu não conheço nenhum criador Então se algum criador aí souber Quem for o criador Se o criador ver esse vídeo Comenta que eu vou dar todos os créditos pra você, beleza? Porque, mano São 5 mapas maravilhosos São 5 mapas lindos, tá ligado? E bom, galera É basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista Se vocês gostaram do top Se vocês gostaram aqui desse vídeo Se quer que eu faça mais E bom, galera Comenta aí se vocês concordam comigo Ou se vocês mudaram a ordem de alguns mapas, beleza? E é isso, galera Bom, conto com o apoio de todos vocês Pra bater 50 mil inscritos até julho Tamo junto Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziadinha Fui, rapaziadinha Fui, rapaziadinha Fui, rapaziadinha Fui, rapaziadinha Fui, rapaziadinha